Os apoios eu tenho colocado de forma clara desde sempre, não tem nada de novo nessa questão. O PL, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que já está no nosso governo, participou da nossa eleição em 2020 na coligação, é importante que mantenha, até porque é uma continuidade de uma ação, ter o apoio do presidente Bolsonaro, ter o apoio do governador Carcísio, ter o apoio de várias pessoas, vários personagens, como agora, por exemplo, o Kassab já anunciou, é importante. O que eu tive de informação da Simone Tevich é que ela está nos apoiando, não tem informação diferente a isso. Da Marta, desde que começou a sair essas matérias, a gente não falou sobre esse assunto, até porque ela é minha secretária, acho que se tivesse algo de concreto ela teria falado comigo, ela é secretária da Prefeitura de São Paulo, seria natural você, por exemplo, um jornalista, se tiver alguma situação você vai comunicar ao seu redator, ao diretor do jornal. Então, como ela não me comunicou, estou desconsiderando essa situação. Eu tenho confiança na Marta, acho que ela faz um bom trabalho, a gente tem uma relação pessoal, ela tem uma amizade pessoal com a minha esposa. Não vejo nada com relação à mudança de comportamento, até porque eu queria voltar a falar. Eu tenho falado, inclusive, desde o ano passado, no retrasado, que era importante a gente ter o apoio. Não existe nada de novo nesse processo. Não surgiu agora essa colocação de a gente poder ter um amplo grupo de apoio. Eu sou prefeito, sendo reeleito, eu continuarei sendo prefeito. Fui prefeito com o presidente Bolsonaro, uma relação ótima. Sou prefeito com o presidente Lula, relação ótima. Eu sou prefeito com o presidente Lula, relação ótima.